O dinheiro compra tudo amigo, só não compra felicidade É verdade companheiro Enquanto eu tive dinheiro, mil companheiros eu tinha comigo Sempre no topo da mesa, paguei a despesa cercado de amigos Mulheres foram desenhas, de lindas, pequenas, eu tive carinho Mas quando acabou minha grana, na mesma semana eu fiquei sozinho Os amigos desapareceram, as mulheres sumiram também Desde que acabou meu dinheiro, dos meus companheiros não vi mais ninguém Só existe um amor nesta vida, mas o resto é só ilusão É o amor da mãezinha querida, que jamais nos fará traição